Salmo 33, 34, parte 2 O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado lhe está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado, mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera.